Grito Marcial E eu fiquei fora da capoeira por um tempo assim, quando eu me assumi Eu não me sentia bem, o problema era mais interno, eu sei disso Porque eu tinha tanto trauma na mente, assim, que eu tinha medo Eu tinha medo de estar com a família, eu tinha medo de estar dentro de capoeira Então eu fiquei dentro de mim, assim, pelo que a sociedade faz Mas eu fui entrando dentro de mim e ter esse grupo me manteve na capoeira Porque eu tinha um porto seguro Pessoas que sabiam que eu passava e passavam por coisas parecidas Falando sobre esse assunto, você comentou comigo sobre as coisas que acontecem em eventos, né? Você sofreu muito assédio a um evento de capoeira assim? Já, muito Sexual e imoral Há vários Pode falar pra gente mais ou menos Como? Fica à vontade Sim, sim Eu não tenho vontade de expor nome de pessoas Mas eu já estive em eventos Na verdade acontece muito, não é só comigo São com LGBTs em geral Em geral As meninas transexuais que trabalham como prostitutas Normalmente são homens casados que vão atrás delas Eles esperam a noite pra ir atrás delas E acontece exatamente a mesma coisa Eu já fico com data patada no evento de capoeira Onde, à noite, uma pessoa que me levou Entra no quarto onde eu tô, pelada Tipo, ereto Já tive um evento que as pessoas passam a mão no meu corpo Esperando que eu corresponda Porque associa-se os LGBTs a sexo, né? Exatamente Estamos associados a isso Então, nesses momentos Eu, como eu falei Eu entendo as pessoas que são agressivas Eu só parto de outra estratégia Eu falei E aí, o que tá acontecendo? Não tô entendendo você Me explica, eu não tô entendendo A pessoa falou Você é gay, não é? Eu falei Sou Mas e aí, é bagunça? Tá bagunçado? Não sou obrigado É, não sou bagunça Eu gosto de homens, mas Eu não sou obrigado Um nasci maravilhoso pra acabar assim, né? E sentamos com todas as pessoas Eu sento, converso Não sei se faz mudança Mas a minha proposta é tratar o ódio com amor Sempre Não acontece esse negócio Pra mim, é um extremo chegar na quarta É o extremo Um quarto pelado? É É o extremo É o extremo Você tem paciência ainda de pegar e conversar? Foi essa pessoa Foi uma das melhores conversas que eu tive já com alguém Eu falei Por favor, mestre Mestre Meu Deus Coloca a roupa Coloca a roupa E a pessoa Fica sem jeito E eu sento e falo Não precisa ficar com vergonha Eu não vou te expor Mas Deixa eu te explicar uma coisa E Explica, Paulo Ser LGBT não é isso Ser LGBT não é Libertinagem Não é promiscuidade É amor A gente ama também E a gente sofre Como a gente sofre A gente entende Acho que mais próximo assim Que é o amor de Deus De verdade Que a gente consegue realmente transmitir o amor Sendo odiado A gente consegue trazer o ódio Receber ódio E transmitir o amor Mas isso são poucas pessoas que conseguem fazer Então normalmente as pessoas que sofrem Elas tem mais facilidade pra fazer isso É a primeira vez que eu ouço de uma pessoa Tanto LGBT como hétero De receber uma Ódio É uma ofensa É violência É violência E conseguir sentar com a pessoa pra conversar ainda Sim, porque Na verdade Ela também é vítima Ela também é vítima Da falta de informação Essa pessoa que veio ficar comigo sexualmente Ela também, obviamente, sem atração por homens Óbvio E ela sofre o que eu sofro Em outro tempo Em outra região Em outra cultura E ela foi associada a sexo também a vida inteira E ser uma pessoa mais velha é pior ainda É, ela foi associada a sexo a vida inteira É uma referência tapoeirística Então ela tem todo um peso por trás disso Já sofreu toda uma homofobia também E eu tenho acesso a informações que podem modificar a vida delas Então eu entendo que eu sou a porta pra mudança Se eu tratar com ódio eu não mudo nada Só piora Você acha, a comunidade da Tapoeira Agora com a internet A gente tá vendo que tem muita coisa sendo exposta, né? É importantíssimo Muita coisa sendo exposta Porque a gente já sabe que acontece Eu comecei a Tapoeira em 98 Sim Então eu já vi coisa absurda Sim Coisa de olho Quando eu era criança a gente não mostra assim uma coisa a outra Mas a gente vê que é coisa absurda A comunidade de Tapoeira Você acha que tá preparada pra receber o seu grupo num evento sem olhares? Não Eu nunca levei meu grupo pra lugar nenhum Você acha que isso vai mudar algum dia? O que você espera disso? Na verdade Nossa, o assunto é muito legal Eu vou te contar até uma história Eu menti pro meu grupo Eu falei que a Tapoeira é magnífica e maravilhosa Porque na verdade a Tapoeira é Eu não menti nessa parte Mas a Tapoeira é composta por capoeiristas Que são compostos dessa sociedade E a Tapoeira não é um universo paralelo, né? Tudo que tem na sociedade é na Capoeira E a sociedade tem homofobia, tem machismo, tem racismo E a Tapoeira reproduz as mesmas coisas E... Os meus... A gente pode até cortar essa parte, tá? Mas eu vou te contar a minha história mesmo É... Vou contar um caso Eu tenho uma aluna transexual Transexual é uma menina que nasceu num corpo masculino Então... Hoje ela tem pênis O que não definia Ela poderia não ter Mas enfim, ela tem pênis, tá? Blá, 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 blá E... Ela foi pra aula despreparada Normalmente meninas transexuais Elas fazem um... Um remendo ali Pra ficar escondido pra baixo E colocam um negócio E... Porque a Calça de Capoeira dispõe a pessoa Mas meus alunos não usam a Calça de Capoeira Por esse motivo, inclusive Que deu um problema muito grande Por isso também, já A Calça de Capoeira não foi pensada nas pessoas transexuais Foi não pensada em pessoas cis, gênero Você, cabeça de homem, corpo de homem Cabeça de menino e corpo de menina É muito... E a Calça de Capoeira não foi pensada nessas pessoas transgêneras, né? Enfim É um assunto muito atual também, né? É... Essa menina foi na aula Ela falou Professor, eu não vou fazer aula hoje Porque eu não acoendei Acoendar é fazer todo esse processo no pênis Pra ficar escondido Eu falei Então, se você tiver problema com isso O seu respeito Mas saiba que nenhum de nós temos Se o seu saco aparecer Se o seu pau aparecer Você joga Joga ele pra dentro E ó E continua na Calça de Capoeira A gente não vai ligar nada Nada, nada, nada Pra isso Professor, é verdade? Eu falei Opa, bora Entrou na aula Jinguou Jinguou Fez a U Apareceu Ela ó Pau Jogou pra dentro E continua na Calça de Capoeira Maravilhosa E Nossa, seria piada Do evento de Capoeira Seria qualquer coisa muito ruim E eu não queria expor As minhas alunas Os meus alunos A esse tipo de coisa Porque na verdade Eu sei que eu tive um preparo Pra receber isso Entende? E eu Como eu falei Eu menti Pra Essa comunidade Pros meus alunos Capoeira maravilhosa Então aquele ambiente Que eu montei ali É o ambiente De mentira É o Walt Disney Ambiente O mundo ideal O mundo ideal De certa forma Um seguro, né? É Meu Meu Ali eu sou Eu na minha totalidade Eu não ligo Se eu vou ser afeminado Não tem problema Não existe estereótipo De masculinidade e feminilidade Ali dentro Fica feliz plenamente Plenamente ali E os meus alunos também As minhas alunas também E Uma vez eu experimentei Levar Um grupo de 20 alunos Numa roda de capoeira De um amigo Que foi incrível Foi incrível Eu tenho uma aluna Não mais tenho, né? Depois desse episódio Ela é capoeira Mas ela era bailarina Transexual Então ela fazia mortal Ela fazia Reversão sem mão Ela fazia armada Com o pé aqui em cima Pô, maravilhosa Ela te batia de negativa Ela tava no negativo E pá Joga o pé na tua cara Lá em cima Acrobática Incrível, incrível Uma menina transexual Com 9 meses de capoeira Incrível, incrível Com um entendimento Assim da capoeira Sarah Maravilhosa E Fomos a um evento Um evento Não, uma roda De fim de ano Um amigo E O amigo falou assim pra mim Mussum Venha A roda vai ser aberta Todo mundo pode vir Com a roupa que quiser Eu falei Sem certeza A roupa que quiser Sim, a roupa que quiser Tal, calça Tal, calça Shorts O que quiser Vestir Eu falei legal Porque os meus alunos Vão vestem roupas de capoeira Por todo o processo De marcar o pênis Tal Qual roupa que uso? Para dar uma calça mais folgada Uma calça folgada Eu tenho várias calças Assim Que eu uso Gosto de usar Inclusive pra eles Se sentirem bem É porque a calça De cordão de ouro Também não ajuda muito Eu comprei uma calça Comprei um Punhado de calça A galera gosta Da calça Com a boca mais apertada Eu não vou usar isso não Eu comprei umas calças Do mestre Rabibis Eu falei pros meus alunos Pode comprar Eu não vou ter como usar não Eu tenho condições não E A galera Eu gosto Da calça apertada Eu também gosto Da calça larga E eu tô com umas calças Mais largas Que os alunos Se sentem mais à vontade Com esse tipo de calça E tal Então A minha aluna Foi com uma calça Leg Um short por baixo Todo o processo Que eu já falei Uma camiseta bem larga Pra ficar na frente Do pênis E tal E amarrou Um cordão Uma fita Um cinto Alguma coisa aqui Na frente Ainda? Sim Elas tem todas Cuidadas Porque elas realmente Não querem ser associadas A meninos Então tem todo Tem todo um processo Isso é por um conflito interno Ou por uma questão De se expor É social É social Tenta imaginar você No evento de capoeira Vendo uma moça Linda com o pênis Marcado na calça No mínimo Você ia olhar pra ela Várias vezes assim Ela não quer isso Entendi Ela não quer isso Simples Então ela é maravilhosa Linda Mas ela não quer Que marque o mínimo Do pênis dela Então tem todo um processo Camisa tá larga Amarrou um negócio aqui Pra camiseta não subir E a calça alegre Porque ela é bailarina Ela tem facilidade de se mover A calça alegre Ela foi maravilhosa na roda Foi o nome assim Do evento Maravilhosa E assim que acabou Uma mestre de capoeira Falou assim Qual que é a necessidade De você trazer um homem De vestido Falando Já falei primeiro Que não é um homem Uma moça E ela não tava de vestido Era uma camiseta larga E podia ser um vestido Porque falaram Que era a luta que eu quisesse Um mestre falou Uma Uma mestre Mas enfim Uma pessoa X Falou o que muita gente Queria ter falado Ela foi a porta voz De muita gente Falou que eu queria Afrontar É triste É muito triste E detalhe Era um evento Que eu tava protegido Eu e elas Né Com a roupa que quisesse Agora imagina A mesma coisa Num evento X Todo mundo de branco A calça No evento padrão De capoeira Então agora Que coragem que eu tenho De levar as minhas alunas lá Que talvez A capoeira Seja uma oportunidade Muito grande De desconstruir Hoje eu tenho Não mais alunas transexuais Mas várias delas Hoje estão trabalhando Em lojas De roupa Estão fazendo faculdade Então A capoeira Para elas Claro eu queria Que elas virassem mestres Queria Mas mais do que isso É que elas se libertassem E se desafiassem A fazer coisas Que não foi feito Para elas Bem dizer Porque Elas entendem Que foi feito Para elas É a prostituição Talvez Cabeleireira É qual sempre Só lembro disso Lidar com o público De forma alguma E hoje elas se desafiam a isso A capoeira Ela É injusta Para a mulher Muito Agora imagina Como uma mulher trans Sim É complicado É Complicado Me fala O que te deixa triste Além disso tudo Na comunidade da capoeira Você capoeira O que te deixa triste O que te deixa triste O que te deixa triste